Oi gente, esse é meu primeiro vídeo do canal de vlog e apesar de vocês estarem acostumados a me ouvir falando baixinho Hoje eu tô falando alto, eu acho E hoje o primeiro vídeo vai ser eu mostrando a minha casa E é o seguinte, eu tô muito nervosa tá gente, porque é a primeira vez que eu faço um vídeo assim E eu não sei se vai ficar bom, eu espero que fique, espero que dê pra vocês entenderem Espero que dê pra vocês conhecerem um pouco mais a minha casa E é isso, tá? Vamos entrar, que vocês não precisam nem pedir licença, que vocês já são de casa, tá? E sejam bem-vindos, que eu vou mostrar aqui pra vocês a minha casinha E é isso, bom, eu acho que vai ser mais proveitoso se eu virar a câmera pra vocês verem melhor, né? Bom, é o seguinte, eu vou começar mostrando pra vocês a minha área de lazer, que é essa daqui Ah, vocês estão vendo, tipo assim, tá tudo telado? É porque como eu tenho 11 gatos, então é tudo muito telado Ah, deixa eu explicar outra coisa pra eu... com a câmera frontal de novo A gente mora no mesmo terreno que minha sogra, então aqui é a casa dela Esse quintal é nosso E aqui é a piscininha da minha cunhadinha, ela tem 5 anos, então é a mesma piscina que ela... é a piscina que ela usa E aí, beleza, o quintal é todo telado, nossa parte da casa é toda telada por causa dos gatos, né? E agora vamos voltar Aqui, olha, é a nossa área de lazer É... aí vocês vão perguntar assim Nossa, Amanda, na sua área de lazer vocês usam a rede com as caixinhas de areia? E não Não, é a gente tira a caixinha de areia quando a gente for usar as redes Mas, e pra falar a verdade pra vocês, a rede a gente não usa muito Porque a nossa casa, ela... a gente fez muitas reformas pra ela poder ficar assim Porque... e pra falar a verdade pra vocês, a reforma acabou tem aproximadamente um mês e pouco, entendeu? Então, é isso... é... aquela lá é a parte da... da... da caixinha de areia Esse daqui é a Aurora Aurora? Linda, minha vida Depois eu faço um vídeo mostrando melhor os gatos Esse daqui é a Chiara Esse daqui é a Magnolia Esse daqui é um brinquedinho pra eles Esse daqui é o Pedro Essa é a Mia Essa é a Juma Chuma Chuma E temos vários potinhos de comida espalhados pela casa Aqui também é teladinho bonitinho E... Aqui... Aqui, gente, eu me recuso a mostrar o que tem dentro desse quarto Vou mostrar aqui isso Ai, gente, olha só Não dá nem pra ver Entendeu? Eu me recuso porque falta de vergonha na cara que tá cheio de tralha Tem tralha nossa, tem tralha da minha sogra Então, eu prefiro nem lançar pra vocês Porque é tanta vergonha Ali é a minha máquina dos sonhos Que eu sou completamente apaixonada por essa máquina A gente comprou ela tem aproximadamente uma semana Ela tá toda suja de pelo de gato Oi E... se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo mostrando Contando mais sobre ela Contando da conta de luz e tudo mais Ela tá suja aqui Mas é só sujeirinha mesmo, tá, gente? É poeira mesmo Esse aspirador elétrico, minha irmã, que me deu De presente Ele é muito bom Porque a gente tem problema respiratório, né? Então, é muito bom A minha pia tá toda suja de tinta Porque o pintor fez o favor de pintar toda a minha pia E olha só que dó Minha torneira mesmo toda pintada Aí eu queria outra torneira dessa Aqui, sabe? Depois eu vou até comprar outra torneira mais bonita Porque essa aqui é muito mais bonita, né, gente? Do que essa daqui Fora que essa aqui tá toda suja de tinta E o tanque Ai, o tanque é uma coisa que eu queria muito trocar, sabe? Porque ele tá tão feio, coitado E quero muito fazer um armário aqui também Pra poder esconder esses produtos de limpeza Porque ninguém precisa ficar vendo esses produtos de limpeza, né? Ao menos um armário mais simples E aqui, gente Era... não tinha essa parede aqui Era tudo assim, olha Tudo assim E esse portão... nunca teve portão aqui Era só uma entradinha assim Daquele tamanho, só que aqui E aí o que acontece? A gente levantou isso daqui Pra poder fazer a área da lazer E aqui nunca teve piso Nunca teve Foi daqueles pisos Que na verdade eu nem sei explicar pra vocês Como é que é o nome Mas é tipo um piso laranja, sabe? Era um piso laranja Às vezes eu não sei como é que explica E a gente foi E colocou piso aqui tudo A gente pintou Inclusive nós tivemos uns problemas Que me deixaram muito chateada Nesse percurso E sabe como é que são obras, né? As nossas janelas Elas ficaram com problema na tinta A gente teve que pagar outro pintor Pra ele remover a tinta que tava antes Porque ela ficou muito ruim Muito grosseira A gente teve que pagar outro pintor Pra poder remover Que na verdade Quando eu falei com vocês Que a gente tava tendo Quando eu falei com vocês Que a gente teve problema respiratório O problema foi Que A gente mesmo Que tentou tirar a tinta A gente que tentou tirar todas as coisas E aí deu ruim, né? Porque Gente, vocês não tem noção Tanto que é forte O cheiro de produto de tinta De Removedor de tinta Eu tenho até uns vídeos da tinta agindo, sabe? Depois eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês E eu queria A minha intenção desde o início Era fazer o seguinte Era Na verdade eu queria ter criado esse canal Há muito tempo Mas o que aconteceu Meu telefone caiu no chão Trincou a tela E quando eu fui levar na assistência Eles pediram pra eu poder assinar um termo Eu vou sentar aqui Porque eu sou Eu tenho Sou uma senhora, tá? Eu vou sentar É Eles pediram pra eu poder assinar Um termo Que Ia Ia Eu esqueci o que eu tava falando Ah tá Eu falei pra vocês Ai ai Eu falei pra vocês Que eu fui na garantia Na garantia Não na assistência Eles foram trocar a tela E aí Eles pediram pra eu poder assinar um termo Falando que eu aceitava Perder todas as informações Do meu telefone Pra eles trocarem a tela E infelizmente Eu perdi tudo Então eu tinha um vídeo Da casa antes e depois E gente Vocês não tem noção De casa E como era a casa antes Sabe? Vocês não tem noção Eu vou tentando explicar pra vocês Mas assim Eu queria que vocês tivessem visto Porque antes aqui Era a telha de amianto E assim A gente passava muito mal Com crise de alergia Porque o amianto Ele tava muito velho O amianto tinha o que? Uns 30 anos aproximadamente E ele tava muito velho Ele tava deteriorado Tinha muito Muito mofo No amianto Então a gente trocou Toda a telha de amianto Por Esse telhado aqui Que eu Eu não lembro o nome Gente Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão saber qual que é Aqui ó Esse aqui Sabe? Mas eu não Não sei o nome dele Sabe? Mas enfim Aí é basicamente isso A gente trocou o telhado A gente Gessou as paredes A gente gessou o teto também Que assim Simplesmente Foi o melhor investimento Que a gente fez nessa casa O melhor investimento Porque A gente passava um calor Desumano aqui dentro Tanto que Quando fazia 38 graus lá fora Tava fazendo tranquilamente Aqui 45 47 graus É muito calor Era muito calor E agora Com o gesso Diminuiu Assim Muita temperatura Tanto que aqui fora Tem uma temperatura Mas aqui dentro É bem mais fresco E agora Que Que tá esse calor Insuportável Tá sendo assim Uma benção Sabe? Foi a melhor decisão Que eu já tomei na minha vida Eu não queria fazer Porque eu pensei Que seria só uma coisa estética E eu falei assim Ah É um dinheiro Que a gente investe Não sei se vai valer a pena E agora Vendo a questão do calor Eu achei que valeu Muito a pena o gesso Tá? E agora eu vou mostrar O resto da casa pra vocês Eu vou mostrando E contando E aí Aqui Agora eu acho que eu vou virar De novo a câmera Pra vocês verem melhor Deixa eu sair aqui fora Pra vocês verem a visão Ó A gente tava aqui na varanda Né? E aqui Essa é a nossa entrada Eu não lembro se eu já mostrei A magnolia Mas é uma magnolia aqui Essa daqui É a nossa entrada E Essa daqui A gente já entra na sala Né? Aí esse daqui É o nosso sofá Ele é bem pequenininho Porque olha Ele é a conta da porta Ah Deixa eu já contar Esse negócio aqui Da maçaneta É O nosso pintor Ele tá vindo aqui Pra poder fazer as coisas Só os pequenos separos Ele vem raramente Sabe? Aí ele fez isso daqui Esperou secar E agora ele tem que contornar Só que como é feriado Essa semana Ele emendou E depois ele vai voltar aqui Pra poder retocar Então todas as maçanetas Que vocês verem Elas estarão assim Tá? Mas fiquem tranquilos Que a gente vai retocar depois Se a gente é um pintor, né? É... Enfim Essa daqui é a nossa salinha Essa daqui é a nossa estante Não temos muitos enfeites Na verdade a gente tá do tal de zero enfeites É... Uma TV Aqui, olha aqui dentro A gente tem só umas tralinhas E aqui Eu já vou mostrar o estúdio pra vocês de uma vez Desse lado aqui Olha só A gente tem um notebook aqui Que tá meio assim deteriorado Graças a Deus E aí o que acontece Ele... Eu não sei se dá pra vocês verem Ah, não vai dar não Eu vou mostrar aqui, ó Eu vou entrar aqui Aqui o ventilador Que é muito quente, né? E... Vamos lá A gente entrou agora no estúdio E aí o estúdio? Ah, e pra quem não sabe, né? Quem não sabe Eu tenho um canal de ASMR Pra quem tá me conhecendo por aqui Eu tenho um canal de ASMR Com quase 300 mil inscritos Nesse momento No YouTube E... Lá o ASMR é uma técnica de relaxamento Que as pessoas usam pra dormir Pra relaxar Pra poder concentrar E... Como eu gosto das coisas Mais silêncio possível Eu fiz um estúdio isolado Então aqui O estúdio foi o primeiro local Que eu investi nessa casa Como eu falei pra vocês A situação da casa Era muito... Muito assim... Caótica Muito difícil E aí o estúdio Foi o primeiro lugar Que a gente investiu nessa casa Que a gente pegou O estúdio A gente revestiu ele todo De drywall E agora Que a gente aproveitou Que a gente ia engessar o quarto A gente gessou Engessou? Gessou? Gessou, né? Petúnia! Não pode! Então A gente gessou o quarto Agora fica o questionamento Se você engessou Gessou Mas enfim Eu acho que gessou mesmo Eu acho que engessar É aquele negócio que coloca Ni braço Ni perna, né? Enfim E aí a gente aproveitou Que a gente ia engessar o quarto E engessou o resto Gessou o resto da casa Porque o drywall Eles tem várias trincas Então através daquelas trincas Entrava É... Muito som, sabe? Muito som Ah, na verdade Eu até tenho vídeo Do estúdio reformando Então dá pra poder colocar aqui Depois Em algum momento do vídeo Eu vou colocar aqui Uns trechos Mostrando que... Mostrando que... Como é que era o piso E o piso Vai dar pra poder ver Como é que era o piso Da casa toda Então aqui no estúdio agora Agora a gente tem piso Que antes era um outro tipo de piso Gente, olha o caos que ficou o quarto Olha que um guiado a gente fez Pra passar o fio da internet Sem faltar espuma Olha aqui Tem um microfuro Mas enfim Olha o caos que ficou o quarto Sem espuma Aí... E também Esse piso que tinha antes Ele tava todo trincado pela casa Então a gente teve que... Apertar nele A gente teve que... Que colocar o piso E através dessas trincas Elas também entram som, sabe? E a gente fez todo um revestimento No estúdio Com o da UOL Com o gesso Com a espuma acústica Mas eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Bom Vou virar a câmera de novo Pra gente voltar lá E aí Eu entrei toda nesse assunto Pra contar pra vocês A questão aqui Do notebook Lembra que eu contei pra vocês Que ele ficava aqui? Então Aí como o notebook faz muito barulho A gente colocou ele E através dos cabos A gente pega E aqui Só fica o que não faz barulho Que é o monitor Teclado e mouse Entendeu? Aí é basicamente isso Aqui É... A nossa Softbox O estúdio Eu já tinha mostrado bastante Pra vocês lá no Instagram Inclusive se vocês não me seguem É... Só procurar por Arroba Amanda Tingles Aqui é o nosso Nossos 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 A gente colocou Espuma Deixa eu fechar a porta Aqui pra você Aqui é mais uma maçaneta Aqui, olha A gente É... Vai colocar A gente já comprou Inclusive Uma Manta Acústica Pra gente colocar na porta Porque eu tô sofrendo muito Com o galo Da minha vizinha Minha vizinha tem dois galos Dois galos E eles cantam o dia inteiro A noite inteira Enfim E é péssimo, né A gente comprou E a gente tá Vai fazer algumas alterações aqui Vai colocar mais espuma ali Ali que tá faltando E... Enfim É... A gente comprou um ar-condicionado A gente tá esperando o ar-condicionado chegar Pra poder É... Fazer essas alterações Na espuma, sabe Igual As espumas, elas estão irregulares A gente quer cortar E deixar tudo regular Aquela palha ali vocês ignoram, tá É... Aqui é o nosso estúdio Aqui a gente deixa os microfones Pouco pelo de gato Graças a Deus A cadeira tá toda arranhada Gente, olha que dó Minha cadeira é tão maravilhosa É extremamente confortável Mas... Ela tá toda arranhada Por causa dos gatos, né Aí aqui fica as coisas que eu uso Pra poder fazer o ASMR Os microfones que eu não uso Aqui é minha estante Bem pobre Aqui, inclusive, é minha plaquinha Pra quem quiser conhecer o meu canal Lá do... JSMR Quem não conhece ainda E... Enfim O estúdio é basicamente isso Não tem muita coisa pra mostrar pra vocês Antes não era esse piso aqui Esse... Tem um vômito ali Ai, Deus Ai... É... Então, antes não tinha piso Mas é basicamente isso O estúdio, sabe Não tem muita coisa pra poder mostrar aqui pra vocês E... Enfim Voltamos aqui pra sala A sala é isso Nós não temos enfeites Porque nós temos gato Pedro! Aí não é lugar, meu filho! Desce! Ai... É só pra ver a misericórdia mesmo, viu gente? Sinceramente Mas eu vou mostrar agora a cozinha pra vocês É uma casa bem pequena Tá? Bem pequena E... Ah, deixa eu mostrar esse quartinho aqui primeiro pra vocês É... Lembra quando eu falei pra vocês que eu tiro a caixinha de areia? Eu fiz esse quartinho aqui Só pra poder colocar as caixinhas de areia Tá? É um micro cômodo Que a gente só coloca as caixinhas de areia E ele tem porta Ou seja, quando vier uma visita A gente coloca todas as caixinhas de areia aqui e fecha Aí, quando tiver... A gente sabe, né? Que infelizmente, mesmo limpando, tudo bonitinho Ainda dá um pouquinho de cheiro, sabe? Então, aí a gente resolveu fazer esse cômodozinho Que já tinha, na verdade A gente só... Que aqui ia ser... Se eu não me engano E aqui era um banheiro Enfim Aí agora... E esse daqui é o banheiro, olha Aqui é a entrada Do banheiro Temos uma luz aqui Que foi a maior utilidade Porque já tinha antes, né? Mas... Enfim, né? Esse daqui é o banheiro E eu vou mostrar um pouquinho mais sobre vocês O banheiro Oi Eu aqui Temos aqui uma pia Normal Nada muito normal Pra poder contar Aqui temos sabonete Temos papel higiênico Normal, né? E aqui, gente Um curioso caso Eu tenho unha muito grande, né? E aí, pra eu poder não ficar fazendo assim Forçar minha unha E assim Machuca muito meu dedo Pra dar descarga Eu tive que colocar essa gilete aqui Pra poder ajudar a dar descarga Porque senão eu não consigo dar, gente Muito difícil É... E aqui Esse box tá horrível A gente pretende Plotar ele É... Plotar Na verdade Eu queria fazer uma reforma Sabe? Eu queria fazer uma reforma bem legal No banheiro É... Eu queria Porque eu não gosto muito desse azulejo Então eu gostaria de É... Trocar esse azulejo Ou colocar aqueles papéis Que o pessoal coloca Sabe? Eu acho que fica tão lindo Eu queria plotar esse... Esse box aqui Que ele tá todo encardido Ele já faz anos Que ele é encardido assim E... Ah, aquelas receitas milagrosas Não resolvem, sabe? E... Enfim Agora virando aqui de novo É... Esse daqui é o banheiro Esse daqui é o nosso chuveiro Muito bom É... E esse daqui Olha, gente A gente passou Opa Tem um... Caminhão Buzinando A gente passou mais rejuntos aqui Mas ele não aderiu direito E ficou até bom em algumas partes Mas outras eram Ficaram bem ruins E então Acho que o ideal mesmo Seria passar algum produto Nesse rejuntos Sabe? E... Eu também quero muito Colocar um suporte Pra colocar esses produtos de cabelo Porque fica metade aqui Metade no chão Uma parte no meu guarda-roupa E não fica bacana, sabe? E... Só isso daqui É muito pouco espaço Pra poder colocar tudo, sabe? Eu não curto muito Tem muita coisa que eu gostaria De melhorar aqui no banheiro E eu acho que a gente vai ter Essa oportunidade de melhorar juntos Sabe? Durante o canal de vlog E eu fiz tanta questão Falei que quando eu tiver a minha casa Eu quero muito ter Esse jogo de banheiro Eu fui, comprei E olha Olha que carniça, gente Olha o tamanho Isso daqui Eu não sabia que tinha tamanho Pra poder comprar isso daqui, não Aí ele fica todo aqui Folgado aqui Eu já tentei enfiar Não vai E fica desse jeito Sabe? Todo horroroso Agora eu vou ter que Sei lá o que eu vou fazer com isso daqui Comprei dois ainda Dois iguais Enfim, né? Banheiro Esse banheiro eu quero fazer muitas reformas ainda Eu acho que vai dar pra gente fazer juntos Ah, e essa daqui é a nossa cozinha Nossa mesa linda, maravilhosa Que eu já tinha mostrado lá no Instagram Essa daqui é a Petunia ainda Muito lindinha a nossa mesa Nosso armário também Não tem muita coisa Ai Essa parte de cima aqui tá vazia Ai, desculpa, gente Bati na câmera Essa parte de cima tá vazia Essa parte de cima só tem esse negócio aqui Mas tem talher aqui dentro Aqui também tá tudo vazio Que a gente pretende colocar um forno aqui Nossa Airfryer Maravilhosa Que eu amo Nossa vasilha Todas as nossas vasilhas Assim Foi tudo minha mãe que deu Sabe? É tudo usado dela A gente na verdade não comprou nada ainda Só o liquidificador que a gente comprou Porque a gente tá morando junto mesmo Há um mês, né, gente? Aí As nossas vasilhas São todas que minha mãe Não, eram as que minha mãe não usava mais Então só comprei mesmo o liquidificador Esse negócio de suporte de água aqui Que é maravilhoso Eu adoro ele Muito bom Eu não vou mostrar pra vocês agora Mas ele é muito prático Aí eu coloco pra carregar aqui Acho que fica muito prático Nossa geladeira Ai O desivo da minha banda do coração Rebelde Nossa geladeira Ela Eu devia ter arrumado ela Antes de mostrar pra vocês Mas ela tá limpinha, tá, gente? A gente lavou ela essa semana Não tem muita coisa pra eu poder mostrar pra vocês É uma geladeira assim Bem contida Porque a gente pretende comprar Uma geladeira bem maior Mas E ela tá sem a tampa do freezer Ela enche de gelo muito fácil Tem que lavar ela com frequência Lá não cabe muita coisa Mas a gente pretende em breve Comprar uma geladeira nova E acho que de geladeira é basicamente isso Essa daqui é a nossa Nossa pia Eu amo essa pia Porque ela é muito grande Esse daqui, gente É uma incógnita na minha vida Porque eu sempre quis ter isso Que eu acho luxuoso Só que Aí o Alan foi repouso de sabão Que a gente compra sabão líquido de galão, sabe? O Alan colocou E aí Ele colocou até aqui Quando eu fui ver no dia seguinte Tava até aqui Vazou tudo Passou a noite inteira Vazou tudo E aí Nunca mais vazou E agora eu tô com medo De colocar mais E vazar o resto, entendeu? Despeisar Aí eu uso O detergente normal É... A minha pia Minha água Meu fogãozinho Olha que lindo, gente Eu sou completamente apaixonada Pelo meu fogão Ele é muito lindo Ele é muito maravilhoso Esse daqui tá aqui Só pra encher linguiça, tá? Eu não tirei por falta de vergonha na cara Porque aqui também Em breve vai ter um armário Aqui Aqui vai ter um armário também Inclusive eu não sei Que cor de armário eu faço aqui Mas eu quero fazer um armário planejado É... Vamos pra lá agora Ali em cima não tem enfeite Aqui, olha Tem pequenos pratos Algumas Canecas Canecas de gatos Temos várias Canecas de gatos Porque a gente ama gato É... Temos Algumas mantimentos aqui Não tá muito organizado não, gente Vou falar a verdade pra vocês É... Basicamente isso mesmo É... Aqui, olha Eu também pretendo colocar um... Um porta Tempero, sabe? Fazer um porta tempero bem bonitinho Esse negócio aqui é muito útil, gente Muito útil Eu não sei cozinhar Pra quem me acompanha no Instagram Sabe que eu não sei cozinhar Eu sou péssima na cozinha Eu tô aprendendo a cozinhar agora E isso daqui é muito útil Muito útil mesmo Pra airfryer E pras coisas todas, sabe? E... Esse daqui é o nosso armário de mantimentos Ele também tá bem bagunçado E... Eu sou intolerante à lactose E eu tô fazendo uma pausa de lactose Mas olha Leite Leite em pó Bolacha de leite É... Chocolate Ao leite Leite condensado Creme de leite É... Achocolatado De leite Sabe? Mas eu juro pra vocês Eu tô tentando fazer uma pausa É... Acho que não tem muita coisa Pra eu poder mostrar pra vocês Eu acho linda Aquelas dispensas do povo Que eles colocam tudo em vasilha e tal Quem sabe um dia eu seja assim Aí eu separei aqui Pra colocar Produto de higiene E aqui vai colocar Algumas outras coisas Que eu ainda não sei É... E não Pra falar a verdade Eu tô fazendo isso daqui Porque eu vou fazer uma receita Que meu sobrinho vai vir aqui Almoçar aqui em casa amanhã Ai... Meu Deus Que barulho Meu sobrinho vai vir almoçar aqui em casa amanhã E aí eu vou fazer uma receita pra eles Pra ele com a namorada dele Que eles vão vir almoçar aqui E aí por isso que ela tá cheia assim De coisas gordurosas E desemagrecedoras E engordativas Aqui tá um armário bem bagunçado Graças Ai gente Desculpa É uma casa real aqui Não tá nada sensado Entendeu? Desculpa se a vida real é assim Sabe? Aqui é sua talher Aqui é uma futura encaiada De coisas que tem Do nosso aspirador Aquele negócio ali É... Paninhos Ai gente Olha só Deixa eu contar uma coisa pra vocês A história desse pano aqui Falei pra minha mãe assim Mãe Eu só vou ser uma dona de casa Completa quando tiver um pano De prato de galinha Aí eu fui e comprei esse aqui Toda feliz Ela foi e falou Opa Por que que tá virando? Aí ela falou que isso daqui Não é galinha Ela falou que isso daqui É um outro animal Que eu esqueci o nome Fiquei arrasada Enfim né gente Agora eu ainda não sou Uma dona de casa Com o corpo completo Que eu ainda não tenho Um pano de prato de galinha Porque isso não é galinha Bom... Aí... Essa daqui é só sacola Não tem muito o que mostrar Podem ver gente A nossa casa Deixa eu acendo a nossa casa Não tem enfeite Sabe... Não tem enfeite Isso é uma coisa que eu sinto falta Eu quero colocar uma cortina aqui Eu queria ter mais enfeites Mas os gatos eles derrubam tudo Sabe? Então chega da tristeza Sabe? Não tem enfeite aqui Não tem enfeite ali É... Não tem enfeite nas coisas aqui E eu também queria colocar uma cortina ali E... Ah gente Eu esqueci de contar um detalhe Eu vou sentar de novo Porque eu sou uma idosa Mas eu esqueci de contar um detalhe Pra vocês Do seguinte Quando a gente começou a morar aqui Já tem algum tempo A gente não morava junto É... Eu morava na casa da minha mãe E o Alan morava aqui sozinho E aí o que acontecia? Como eu falei pra vocês Aqui antes não tinha piso É... Aqui também o telhado era Telha de amianto A gente foi fazendo A gente foi guardando dinheiro Por muito tempo Até a gente conseguir fazer toda a reforma Ainda não acabou Igual eu falei pra vocês Eu quero colocar cortina Eu quero... Colocar os armários É... Eu quero uma geladeira nova Eu quero várias coisinhas Ainda que eu vou... Vou comprar ainda aos poucos E também É... Eu queria contar outra coisa pra vocês Antes Onde eu mostrei pra vocês Que era a cozinha Era a sala Então A... Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui Antes Era o lugar que fica o sofá A gente que colocou azulejo Porque nunca teve azulejo Nem onde era a cozinha Sabe? Aqui Era onde ficava o sofá Então a gente tinha um sofazão Sabe? Muito bom E aqui também não tinha Nem essa janela Essa janela E nem essa porta Mas eu já vou contar pra vocês É... Na verdade Nenhum cômodo tinha porta A gente que foi colocando porta Porque antes não tinha É... E aí Olha Aqui Tinha a nossa estante E aqui Era a cozinha Esse é o Alun? Aqui era a cozinha Aqui ficava a pia E... Enfim Só tinha pia Era uma cozinha que só tinha pia E aqui ficava a geladeira Aqui ficava a geladeira Aquela mesma E do ladinho Tinha uma estantezinha Que eu colocava Os temperos lá E aí ficava a pia E o fogão Daquele lado Onde eu falei que era O... A pia Entendeu? Aí era só isso Aí É... Aqui esse daqui É o nosso quarto Eu vou mostrar pra vocês Aí como eu falei pra vocês Aqui não tem Enfeite É uma coisa que eu gostaria Aqui é plantinha de gato Tá? Pra eles comerem A gente tinha até outra lá fora Mas ela tá toda arregaçada Ali é uma fonte Potinho Eu quero colocar a cortina aqui Aqui a janela Era só uma janela assim Daquelas de... É basculante que fala? De basculante Que a gente puxa E que desce aqueles trens Sabe? Não tinha essas janelas assim Aqui é o nosso guarda-roupa Vou abrir Vou mostrar o guarda-roupa É... Roupa de cama Roupa de cama Roupa de cama Algumas roupas minhas É... Coberta Travesseiro Tchutu-tchutu-tchutu Essa é a minha parte do guarda-roupa Ali é o Sebastian Coitado Olha onde ele tá Tem algumas coisas aqui minhas Essa daqui é a minha quantidade Extensa de maquiagem Só tenho isso Alguns produtos de cabelo De corpo Minhas coisas de unha É... Meus suplementos Ahn... Enfim Coisas budigangas Né? Aqui são as minhas roupas Meus sapatos Ficam ali no chão Agora eu vou mostrar pra vocês A parte do Alain A parte do Alain Ali também fica Algumas coisinhas Negócio do placa do Youtube Fica algumas mochilas Aqui Aqui é onde a gente guarda Todos os nossos medicamentos Eu inclusive quero comprar Aqueles negócios assim Sabe? Que é um porta-medicamento Quero comprar Várias coisas Bem bagunçado Graças a Deus Os sapatos dele ficam aqui As gavetas de roupa Deixa eu fechar aqui Gente Aqui tem uma caixinha de areia Nossa Parece que ela tá suja Ela não tá suja, tá gente? Tá limpinha Porque a gente catou hoje E aqui, olha Ai, não acho que não vai dar pra ver Tem uma gata aqui Cali Tem uma gata aqui Que ela morava Morava aí Na casa da minha mãe Deixa eu mostrar essa parte aqui Do guarda-roupa Que é Roupa de frio Os meus pijamas E aquele negócio Com o escopão Roupa de frio E as minhas duas bolsas Ai, gente Eu queria ser tanto Aquela mulher que tem várias bolsas Mas eu vou ser ainda, tá gente? Bom, eu tava falando pra vocês Das gatas Quando eu morava com a minha mãe Tinha duas gatas lá Era eu, minha mãe Meu padrasto E as minhas duas gatas A Cali e a Petúnia A Petúnia eu já mostrei pra vocês A Cali, ela é muito tímida E a gente trouxe elas Tem um mês Né? Que eu falei pra vocês Que tem um mês Que a gente tá morando Oficialmente juntos E aí a Cali Ela não sai do quarto ainda Entendeu? Ela já era uma gata antissocial Agora ela tá Sabe? E aí ela não sai do quarto Então eu tenho que deixar a caixinha de areia lá Porque se eu não deixar Se eu tirar a caixinha de areia dali Ela Ela pega e faz xixi na cama Ou faz xixi no local Da caixinha de areia mesmo Ela não vai Até as outras A Petúnia já vai, sabe? E agora eu vou mostrar pra vocês O que que tem aqui nessa porta É... Vamos lá Aqui fica tudo fechadinho Por quê? Aqui tudo telado bonitinho Proteção luzinha assim Do fogão Aqui tem Mais plantinha pra gato Nossa, coitada A pobre da planta Precisa de maguinha Ela tá pedindo socorro Caixinha de areia Uai Que que tá fazendo aqui, gente? Meu lacinho de cabelo E aqui tem o Fuga Fala aí pro pessoal, filho Oi, filho Lindo de mamãezinha Esse daqui é o Fuga Ele tá... Ele tem uma doença chamada felve E ele tá isolado dos outros gatos Que é uma doença contagiosa E aí ele fica aqui Porque ele ficava no estúdio Só que o estúdio Ele tá... Ele é muito quente, né? Como eu falei pra vocês O estúdio é muito quente Então é inviável Pra ele ficar lá no estúdio, sabe? Então eu coloco ele aqui na varanda Durante o dia E eu tava com a proposta De guardar ele durante a noite Só que, gente O estúdio ele fica quente O dia inteirinho Inteirinho É tipo insuportável Alan, acende a luz aí Pra mostrar pra pessoal Essa... Olha só que linda A nossa luminária Ai, ela é muito linda Ele é meu xodó Enfim Aí eu tava falando dos sujos Eu mudo um pouco de assunto, né? É... Eu tava falando pra vocês Do estúdio A gente quer colocar Um ar-condicionado Pra poder ficar mais fresco lá Porque eu sofro muito Pra poder fazer live Eu tenho que fazer live Com a bolsa de gelo Atrás de mim Porque é muito quente É... Eu... E pro fuga ficar lá É inviável, sabe? Pra eu gravar É muito quente Porque o estúdio É totalmente isolado Ele não tem uma Entrada de ar Até a porta É vedada, entendeu? E... Ele fica muito quente Então a gente quer Colocar um ar-condicionado lá Pra poder fazer live De ASMR Em outros horários Pra eu poder conseguir Gravar durante o dia Porque como eu trabalho De madrugada Às vezes eu começo A gravar 10 horas da noite Das 5 horas da manhã Eu ainda estou gravando Porque como eu falei pra vocês Eu gosto de tudo O mais silêncio possível Então... Por exemplo Quando o galo canta Quando o carro passa É... Eu tenho que parar Entendeu? Então é bem complicado Mas a gente colocando O... O... O ar-condicionado Vai ficar muito mais tranquilo Pra poder conseguir gravar Tanto o ar-condicionado Quanto a cortina acústica E eu acho Que é só isso Eu já contei pra vocês Um pouco como é que era A casa antes Ah, eu não contei o detalhe Eu não contei o detalhe Eu comecei a contar pra vocês Sobre a... A sala, né? Que aqui era a sala antes E aí A gente não tinha quarto Porque aquele quarto ali Era... Tava cheio de budiganga Da minha sogra Era... Tinha um guarda-roupa muito velho Muito, muito, muito velho Uma cama muito velha E... De cima dessa cama Tinha muita coisa dela Que ela morava Em outra cidade Ela veio pra cá E aí ela Colocou todas as coisas dela Dentro daquele quarto Entendeu? Então aquele quarto Era inabitável, sabe? E quando a gente começou A fazer a reforma aqui A gente teve que quebrar O guarda-roupa Pra jogar fora Porque ele já tava Em estado de decomposição As paredes estavam Muito almofadas É... O colchão tava almofado Então a gente teve que tirar tudo lá Fazer uma baita de limpeza Pra depois começar A quebrar tudo Pra poder colocar O piso É... Arrumar as paredes Depois fazer o gesso Pintar E agora sim A gente tem um quarto Porque antes A gente dormia na sala A gente tinha dois colchões A gente colocava os colchões no chão E dormia na sala Então assim É... A gente... Nossa Foi muito, muito, muitos anos Assim Vivendo no estado Assim Realmente muito difícil Muito difícil mesmo Que a casa tinha muito mofo Quando chovia É... O amianto Deixava a água toda Entrar aqui dentro É... Escorria a água pela parede Era muito difícil Sabe? Muito difícil mesmo A gente dormia no chão E... Eu chegava assim Eu trabalhava de madrugada Depois eu ia trabalhar Num escritório de contabilidade Durante o dia Então eu dormia, sei lá Duas horas E eu chorava de tristeza Porque eu terminava Eu trabalhava tanto Tanto, tanto, tanto Pra dormir no chão Entendeu? E era um colchão muito ruim E... Sabe? Era tudo muito difícil Aí a gente foi juntando dinheiro A gente foi trabalhando É... Graças a Deus O YouTube conseguiu proporcionar Que a gente conseguisse fazer Toda essa reforma E hoje a gente consegue Viver confortável Sabe? Graças a tudo Que a gente conseguiu conquistar Com o canal de ASMR Então o canal de vlog É basicamente pra gente conseguir É... Mostrar mais pra vocês A nossa rotina É... Como vocês sabem Eu sou muito ruim cozinhando Eu sou péssima cozinhando E... Eu quero mostrar as minhas receitas Se é que eu vou conseguir Fazer alguma coisa que preste Mas... Eu quero mostrar a minha evolução Na cozinha Eu quero mostrar as minhas coisas De agora dona de casa Recém dona de casa Eu quero mostrar as minhas conquistas Quero mostrar pra vocês A minha rotina Meu dia a dia Quando eu for fazer uma viagem Inclusive em novembro Eu vou fazer uma viagem Que eu vou num show Da minha banda preferida De rebelde Eu vou num show E eu quero muito mostrar pra vocês A minha viagem E assim Eu tô super aceitando Sugestões de vídeo Que vocês queiram ver Que vocês queiram que eu faça E agora seria só Pra mostrar pra vocês A minha casa mesmo E conforme eu for fazendo Alterações na casa Eu vou mostrando pra vocês E se eu conseguir Eu vou tentar fazer um vídeo Mostrando antes e depois Mas como eu falei Eu perdi as coisas, né? De fazer o vídeo Então não sei se eu vou conseguir, sabe? Mas... Enfim É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado É... Se vocês quiserem Saber mais coisas Vocês podem interagir Eu vou ficar muito feliz O vídeo ficou gigante Eu espero que vocês assistam E é isso